Você Venha para o Death Fire de Brasil 2 para mostrar o que tem para mim Venha para mostrar o seu melhor parceiro melhor do Brasil Caso ao contrário, venisse Na categoria Electro Dance Individual Primeiro ele que irá dificultar um pouco a sua vida Initiate Startup Process Look Com vocês agora O Rei Eterno Respeitado Dentre todos E lutando sempre com unhas e dentes Contra os seus oponentes E acelerado Jay E agora ele que é o temido O nosso atual campeão na modalidade E aí 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 Na categoria free step individual, eu tenho ele como um adversário mais perigoso Agora, parece que tem alguém que não gosta muito de mim e que faz aquele sinal A CIDADE NO BRASIL E agora ele quer o meu escolhido A revelação do ano FAMIL Na modalidade de duplas, eu tenho mais três para lhe mostrar A CIDADE NO BRASIL VENOM E finalmente eles que são os meus súditos Estão sobre mim aí depois A CIDADE NO BRASIL 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 Música Para fechar com chave de olho temos eles Música CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música